Música Nos dias 8, 9 e 15 de fevereiro, no campus do Graguatá, a Universidade Federal Fluminense recebeu os seus calouros através do programa de acolhimento estudantil. Coordenado pela Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos, o programa levou os universitários aos principais pontos do campus. A nossa perspectiva é realmente de acolher esses estudantes, de recebê-los com todas as informações necessárias para a vida estudantil, conhecer o campus do Graguatá, conhecer o ambiente do nosso restaurante universitário, conhecer a biblioteca central do Graguatá, ser atendido de forma seletiva. Pela primeira vez esse ano, nós estamos fazendo um acolhimento estudantil por grupos de pessoas, um total de 10 alunos a cada hora, em todos os cursos. Estamos fazendo um tour pelo campus do Graguatá, de forma que a universidade hoje está em festa, recebendo os novos alunos que vão estudar aqui na universidade nos próximos 5, 4 anos. Os estudantes foram recepcionados pelos alunos do curso de turismo, que prestaram informações sobre os locais de matrícula. Nas salas de matrícula, coordenadores dos cursos de graduação estavam à disposição dos calouros. No pilotis do Bloco C, os novos alunos puderam se informar sobre bolsas e assistência estudantil com profissionais do Departamento de Assuntos Comunitários. Houve também distribuição de impressos e brindes. Na Biblioteca Central, foram ministradas palestras sobre cursos de graduação, pesquisas, projetos e a estrutura física da universidade. Os novos alunos vivenciaram também as dificuldades encontradas por portadores de necessidades especiais, através de dinâmicas coordenadas pelo projeto Sensibiliza UF. O tour pelo campus continuou com uma visita à livraria da editora da UF, EDUF, onde foram sorteados alguns livros. No restaurante universitário, os estudantes conheceram as instalações e fizeram um lanche. A última etapa da visita aconteceu nas instalações do campus desportivo, o UFAM, onde fica o Departamento de Educação Física. Eu adorei, adorei o passeio, porque daí a gente conheceu melhor a faculdade, né, quando a gente chegar aqui não vai ficar perdido, vai saber andar melhor, conhecer. Bom, pelo que eu pude ver, eu achei a estrutura muito boa, a forma como eles estão tratando a gente está muito boa, e pelo que eles apresentaram de professores, há muitos doutores, mestres, então acho que o curso vai ser muito bom, estou muito animada, quero começar logo. Ah, eu achei que o acolhimento para os estudantes foi muito bom, foi muito bom para a gente ter uma noção, assim, da faculdade, e chegar aqui mais bem orientada. Já vou chegar aqui no primeiro dia de aula, pelo menos conhecendo metade do lugar e as pessoas. Tudo que nós precisamos está aqui, nosso alcance, biblioteca, alimentação, professores bem qualificados, muito bom. É início de uma série de projetos que vai fazer parte desse programa, que consta não só o contato aqui, como visita a vários setores, um mapa mostrando ao aluno que está na internet, ele recebeu uma carta de boas-vindas do reitor. Então, na verdade, nós estamos desenvolvendo uma série de ações para que todos se sintam bem na universidade. É uma grande festa, é uma forma da universidade dizer para esses meninos que nós sabemos que eles chegaram, estamos felizes, estamos prontos para recebê-los, com todos os serviços que a universidade dispõe, toda a comunidade acadêmica participando, que eu acho que isso é o grande barato. Obrigado. Obrigado. Obrigado.